Bom dia, Pentecoste. Bom dia, olha aí, ó. E o que é isso aqui? Tapioca. E isso aqui? Café, 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 café. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Trabalhador, trabalhador. Bom dia, bom dia, bom dia. É, café, café, capioca, tapioca, tapioca. Café do meu amigo, Lorival. Tem, tem, tem. Alô, Lorival. Tem, tem, tem. Café. Tapioca. Café com tapioca. Bom dia, bom dia. Bom dia, só no Lorival. Alô, Lorival. Tem, tem, tem. Cadê o Lorival? Louval da de Jesus. Bom dia, bom dia. Café, café. Café, café neles. Glória a Deus. Dá-lhe café. Aleluia.